Para todos, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não a juntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. A canteia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Até aqui. Senhor, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor possa falar o nosso coração. Agradeço a cada um que está assistindo esse vídeo, e quero pedir a sua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Amém. Gente, muito bom dia, mais uma vez. E essa semana eu estava meditando sobre uma passagem, que está em Lucas, sobre Zaqueu. Zaqueu era um camarada pequeno, e eu quero ir para lá, quero abrir com vocês também, por favor. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, e parou ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E vocês já viram que eu estou falando sobre recursos, finanças, e a minha pergunta para você é, para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Estamos vivendo em períodos bastante turbulentos, né? Eu não aceito isso sobre a minha vida, mas é algo que está acontecendo nesse mundo. A certeza é algo que não faz mais muito parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. É uma incerteza, é o que pode acontecer, o que vai dar, e como é que vai ser depois, e etc. E a gente vê aqui a história de Zaqueu. Zaqueu era um trapaceiro, Zaqueu era alguém que roubava, Zaqueu era alguém que usou de malandragem para enriquecer. Eu quero chamar aqui o meu primeiro ponto, eu tenho certeza que a riqueza, ou recurso, ou status, ilicitamente adquirido ele não dá paz a ninguém. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, ainda mais quem rouba de governo, é um povo que clama por aquele valor. São crianças que precisam de saúde, de hospitais, de lugares para crescer. Então, mesmo essa pessoa com condição, ela não tem paz. Não tem paz que seja de todo entendimento? Não, ela não tem. E a gente vê um Zaqueu, alguém de estrutura pequena, um garoto pequeno. E eu quero ressaltar aqui, sobre a minha pergunta, para onde você tem olhado. Zaqueu, por onde ele olhava, ele só via pessoas. Não só nessa situação, nessa ocasião, onde Jesus estava passeando por lá. Mas sim, a vida toda dele. Zaqueu só viu pessoas. Ele era pequeno. Então, por onde que ele olhava, ele só via pessoas. Para ele ver uma natureza, ele tinha que se distanciar. E aí eu me perguntei, eu falei assim, Como é que é na minha vida? Quem que eu tenho enxergado? Quem que está na frente dos meus olhos? Porque quando nós vemos só pessoas, só pessoas, nós começamos a enxergar apenas as coisas que são de pessoas. Nós conseguimos enxergar a roupa dos outros, o que que a outra pessoa está fazendo, para quem que a outra pessoa deu a mão, para onde que ela está indo, o que que essa pessoa está fazendo aqui, ela está dando um beijo, a gente vê apenas outras pessoas. E querendo ou não, a gente vive hoje numa modernidade, mas o que que Zaqueu era tão diferente do que hoje em dia os jovens em redes sociais? Olhando outras pessoas. Só que Zaqueu, apesar dele ser rico e ter condição financeira, ele não tinha paz. Porque senão ele não estaria procurando por algo. Você conhece essas pessoas que mesmo parece que tem tudo, eles vivem procurando. Por quê? Porque a paz que cede a todo entendimento não entrou no coração deles. E ele teve que sair da situação de só ver pessoas. Ele teve que se mexer. Primeiro ele ficou numa situação não confortável, ele não queria mais estar naquela situação. Ele agora teve que procurar um caminho, um método de como sair de lá. E quando ele tomou uma iniciativa em direção a Jesus, quando ele tirou do olhar dele as pessoas, ele se automaticamente propôs, ou se colocou num ambiente de enxergar Jesus. E quando Zaqueu se encontra nessa situação diferenciada, automaticamente Jesus o encontra. Jesus já tinha separado no coração de eu encontro ele, mas mesmo assim, existe ali um encontro que acontece. Existe ali um momento que transforma a vida de Zaqueu. Zaqueu agora, né, Jesus se autoconvida pra ir na casa dele, Zaqueu o convida e fala assim, bom mestre, eu quero dar metade da minha riqueza para os pobres. E eu vou devolver quatro vezes mais das pessoas que eu roubei. Minha pergunta pra você, por que ele não fez isso antes? Por que ele não fez isso antes? Porque isso é um ato honroso, legal, digno, sim. Mas não é isso que deu a ele e Jesus na casa dele. É o oposto. Quando Jesus entrou na casa dele, o comportamento dele mudou. E é um ponto que pra mim me chama muita atenção, é isso. Jesus precisou primeiro, Zaqueu precisou ter primeiro um encontro com Jesus. E isso teve como consequência uma mudança de comportamento, de hábito. Porque apenas a mudança de comportamento não vai te trazer paz. A Bíblia, ela deixou claramente algumas regras, algumas leis na Bíblia, como a lei da semeadura. Então sabemos que mesmo você talvez não tenha Jesus no coração, mas você semeando, você vai ganhar de volta. Porque é uma lei que está nessa terra. Mas a paz que cede a todo o entendimento, ela não entra no seu coração, se você semeia. Então apenas a atitude de devolver não teria dado a paz que ele sentiu quando Jesus entrou na casa dele. Ali tudo mudou. Quando Zaqueu finalmente tirou o olhar das pessoas e procurou olhar pra Jesus, houve um encontro. Então tem vários pontos aqui que eu quero que você lembre nessa manhã. Ponto 1. Você tem que tirar o olhar das pessoas. O que as pessoas acham? O que as pessoas pensam que você deveria fazer ou não? Você tem que botar o seu olhar para o que o Senhor quer de você. Mas pra isso você tem que estar sensível pra ouvir a voz dele. E como é que eu fico sensível a ouvir as olhos dele? Me distanciando das distrações, das pessoas que me distraem. E procurando Jesus. Quando você procura Jesus, você vai ter um encontro verdadeiro com ele. E esse encontro verdadeiro vai trazer como consequência uma mudança de comportamento. Eu sempre repito, eu cresci num lar cristão. E algo que eu estava conversando com minha esposa essa manhã é algo interessante. Encontramos vários tipos de pessoas, de níveis de crentes na igreja. Encontramos aqueles que usam a Bíblia apenas como remédio. Depois existe um nível maior que a Bíblia é um sustento diário. E existe o nível superior formado na universidade, PHD, doutor, Bíblia. Que é quando a palavra de Deus se torna diversão. O primeiro nível são aqueles que precisam daquilo ali como remédio diário para os pecados pequenos deles. Pequenos em parênteses. Pecados diários, vícios que eles não conseguem se livrar por falta de personalidade. Por falta de ouvir ou meditar na palavra de Deus. E aí eles ficam nessa mesmice por anos. Não é a quantidade de anos que tira alguém da palavra de Deus ser apenas um remédio. E aí existem aqueles que agora não, eles fazem sua leitura bíblica e a palavra de Deus se torna um alimento sim. Aquilo lhe alimenta a vida deles. E existe o terceiro nível, assim a minha forma de enxergar, né? De diversão. Onde que a palavra de Deus já faz parte do seu alimento. Já curou todas as feridas. E o seu corpo todo é saudável. E você se diverte fazendo a obra de Deus. Não significa que é fácil. E eu fico pensando pra mim, sabe? Eu falo assim, como é verdade esse versículo que eu li em Mateus 6. Que a porta, a janela pro meu coração são os meus olhos. Se eu tenho os meus olhos fixados em Jesus a minha vida toda. Eu não preciso apenas de um remédio, não. Ela é a minha vida. Eu ando com Jesus. A minha vida é uma oração. A estadia com os meus filhos é uma oração. É uma vida com Deus. É um alimento, sim. Funciona como um remédio, top. Mas ela é a minha diversão. Ela é meu tudo. Não é algo cansativo. Não significa que é mole. Não. Não significa que é mole. E o meu encorajamento pra você essa manhã é que você possa fixar os seus olhos em Jesus. Não nas pessoas. Fixa o seu olhar àquele que vai trazer paz ao seu coração. Paz ao seu projeto. Paz à sua ideia. Paz ao seu casamento. Paz à educação dos teus filhos. Paz para a sua vida individual. Em meio à tristeza. Em meio a decepções. Em meio a tantos desafios que nós todos vivemos. Há um diferencial. Isaqueu antes e Isaqueu depois. É a paz que cede a todo entendimento. E nessa manhã eu quero orar. Que você possa ter esse encontro com Jesus. Que você possa deixar Jesus entrar na sua vida. E aí a partir disso ele vai gerar transformação na sua forma de você namorar. Na forma de você andar. Na forma de como você enxerga os negócios que você tem feito. Para que você seja uma honra e glória pro Senhor. Em tudo que você venha fazer. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo. Que o Senhor possa ser exaltado, Senhor. Que queremos ter um encontro contigo verdadeiro. Senhor, te abençoe em nome de Jesus. Amém.